Dó, ré, dó sustenido, ré de novo e sol Pegou aí? Peguei, tá tranquilo? Tá, tá quieto, tá tranquilo Então vamos lá Eu tocado o teclado nessa música comecei O dia que a gente veio aqui Eu toquei o teclado pra música aqui Eu acho que o Alguém Gostar de lá é novo Eu toquei o teclado Fala, ela é mais rápida não? É, pode ser Quer fazer mais rápida? Não, eu acho que ela é um pouquinho mais rápida A gente faz do G Vamos lá Fala, ela é mais rápida não? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal